O município de Juazeiro, na Bahia, completa 137 anos de emancipação política. Eu queria cumprimentar a todos os juazeirenses, essa cidade, esse município, polo da região norte da Bahia, próspero na sua economia, especialmente a fruticultura, agricultura irrigada daquele município, no turismo, na cultura, rica cultura, destacando João Gilberto, Ivete Sangalo, Galvão, o nosso atleta Daniel Alves, que são filhos de Juazeiro. Portanto, eu quero aproveitar para congratular-me com a população de Juazeiro, com o prefeito Isaac Carvalho, que faz uma administração revolucionária, transformadora de grandes realizações no município de Juazeiro. E, no dia de amanhã, estará entregando diversas obras à população daquele município, ao nosso amigo, deputado Zó, e a todos os juazeirenses. Forte abraço a todos que comemoram 137 anos de emancipação política de Juazeiro. Muito obrigado, deputado. Deputado Tassi Esperão, em três minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. O Ministério da Educação vinha muito bem na seleção das faculdades de medicina na expansão de vagas, planejada há dois anos atrás, em cima do programa Mais Médicos. Na sexta-feira, saiu nova lista. Aí, houve erro. O Ministério da Educação contratou a Fundação Getúlio Vaz.